Cadê o Zé Marreta? Zé Marreta tá aqui, parece que ele ficou todo torradinho, olha lá! Zé Marreta, você tá me ouvindo, Zé Marreta? Foda-se! Eu tô te ouvindo sim, mas eu tô todo torradinho! Papai, com vídeo passado essa praia ela já falou e tá falando ainda! Tá morta essa praia! Meu Deus, olha isso! Tem um monte de bebezinho, um tubarão e uma mulher Hulk! Peraí! De biquíni! O tubarão acho que é tubaroa, porque ele teve um monte de filhinho, papai! Ô seu idiota, quem teve os filhos foi ela, eles devem ser namorados! É sim, papai, mas ele é um tubarão peixe, peixe que dá filho que nem ovo! E ela não, ela é igual mulher! O que que nós faz com pragas quando tem, papai? Tem que acabar com as pragas! Quem disse que isso aqui é praga? São vários bebezinhos fofos, olha só! Vamos ver se eles falam com a gente? Vamos, ó bebezinho! Baby, baby, baby do baby do baby do biruleibe leibe, você fala? Ah, bebezinho! Então, o que que você quer fazer hoje pra gente se divertir e brincar de montão aqui na nossa aventura? Eu e meu papai gritando! Estamos com medo dos tubarões! Pô, pelo puta, tô indo na frente! Cala, porra, pela, porra! Essa não tem a gente de cata! Cala a boca você! Você tem um pelo na porta! Sabia? Aqui, vamos fazer o seguinte, bebê! Vamos espionar esse tubarão, porque a gente vai ter que prender ele na jaula, porque ele não pode ficar fazendo bebê assim igual maluco, cara! Sim, papai, com certeza! E esses não são bebês normais, são bebês de Venom e robôs, olha! São robôs, ó filho! São robôs, viu? Ele não se mexe, ó! É! Ó, viu? Ó o mosquete, papai! Vai com o mosquete, papai! O mosquete é muito irado, hein? Olha, filho, eles construíram um... Um castelo... Eita, prelo, ele vai ficar bravo, papai! Vamos acabar aqui com as coisas dele, eu vou explodir a boia! Toma! Yes! Vamos derrubar... Eu tô trolando a mulher ruga, olha lá, tá toda tremida, ó! Ih, agora eu trolei todo mundo, papai, quer ver? Soltar a fumaça de peito do doente verde! Olha lá, papai! Oxi! Em massa! Como é que a gente vai fazer pra capturar esse tubarão, filho? Papai, eu vou usar a técnica! Vai, usa, usa! Eu vou grudar ele na minha teia imaginária, quer ver? Tem que capturar esse tubarão pra gente levar ele pra prisão, filho! Ele não pode ficar assim! Ficar aí fazendo infestação de crianças... Mas a gente espera que esse seja um tubarão de verdade, né, mano? Será, papai, que ele é um tubarão de verdade? Ele não vai ser o senhor golfinho, não? Ah, espero que não, né? Pelo amor de Deus, mano! Será que ele é um viking? Pronto, papai! Peguei ele na teia! Peguei ele na teia! Tá pesando! Olha o barulho que ele tá fazendo! Ele tá chamando a alcateia dele! Corre, papai! Alcateia, né, de lobo? Sei lá, filho! Eu não estudei essa parte na escola! Eu tava jogando Nintendo Switch! Ele não tá gostando... Ah, papai! Ele não gosta de carro! Ah! Ai, papai! Papai, papai! Vamos pular! Vamos saltar! Vamos saltar! Pula! Papai, aonde nós vamos nos encontrar? Meu telefone tá tocando! Eu vou cair na piscina! Na piscina! Na piscina! Na piscina, papai! Eu vou tentar! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Ah! Acabei caindo aqui! Deixa eu atender esse telefone aqui! Tá uma chatice já aqui! Alô? Oi! Mulher Hulk! Exatamente! A gente tá com ele aqui! Tá desmaiado! Acabou de localtear ele! Tá desmaiado aqui! Tá comendo areia do chão aqui! Então, a gente vai prender ele! Mas se tu quiser ele de volta, é 30 mil! 30 mil! 30 mil! 30 mil! Ele é um vilão, ué! Mas eu preciso de dinheiro pra financiar meu traz de novo da aranha Spider! E eu tenho que pagar meu Fies! Exato! Tem que pagar a dívida do Fies do bebê Aranha que ele tá querendo fazer a faculdade de publicidade e não passou! E é! No federal! Pronto! Essa aqui é a chata! Tá! Tchau! Pronto! Aí, filha! E agora? Onde é que é a prisão? A prisão, papai? Ah, tu quer levar ele pra prisão nada é normal, né? Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui! Ainda não deixou o like! E nem se inscreveu no canal Brick Games! Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! É, e onde ele é? Lá no sertão! Sabe qual é a melhor coisa? Esse carro voa, filho! Uhul! Ele tá! Uhul! 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 Vamos ter que ir embora! Isso, papai! Voa, 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 voa! Uhul! Vamos levar ele lá no deserto, papai! Lá não tem água! Lá no deserto não tem água e vai morrer de forma! Isso! Yeah! Tamo chegando, seu tubarão! Não adianta chorar não! Chora não! Yeah! Chora não, vagabundo! Aqui, olha aqui! Uhul! Pula! Deixa ele lançar, deixa ele lançar! Ele vai fugir, ele vai fugir! Ele vai fugir, papai! Ele vai fugir! Ai, meu Deus, ele tá fugindo! Ele caiu fora, ele caiu fora! Ele tá caindo fora, papai! Não, não, solta, solta, solta! Para o tubarão, para! Ele tá se mexendo demais, papai! Aqui! O filho tá ali com o tubarão! Ah, ele caiu, papai! Ele caiu, ele caiu! Ele caiu, ele caiu! Ele caiu! Em cima do prédio! Ótimo! Em cima do prédio! Isso, vem aqui, vem aqui, vem! Onde ele caiu? Eu não sei se ele caiu no mesmo lugar para nós! Ah! Uau! Você tá com ele ou eu tô com ele? Solta o matei em você, filho! Solta, papai! Olha ele aqui, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo! Nossa, olha os prisioneiros, amigos deles! Estão todos escapando! Vamos pegar todos eles! Ah! Papai, pega os prisioneiros, pega os prisioneiros para poder prender o tubarão! Ele tá preso! Ele tá preso, prisioneiro, filho! É verdade! O que é que eu faço essa coisa errada, Lê? Tá, filho, vamos fazer o seguinte, vamos prender o tubarão agora dentro da jaula! Sim! Será que a gente consegue prender ele dentro da cesta de basquete? É quase mais rápido! Isso é ótimo! Ô, seu guarda, viemos aqui fazer o trabalho sujo! Sabia? Podemos? Ei, senhor policial! Ô, seu policial! Você pode prender o tubarão, mas pra isso você tem que trazer ele aqui! Toma! Eu sei lutar, irmão! Vem, ó, velho! Sabe, então vem! Toma! Vai, caralho, de novo! Toma, eu sei lutar! Toma! E uma só, seu vagabundo! Papai, ele era bom nas desviagens, só que ele foi nocauteado! Sim, ele era muito bom nas desviadagens! Agora, olha só, filho! Faz o seguinte, vamos prender o tubarão nessa cesta de basquetebol! Tá bom, papai! Agora que a nossa arma vai aparecer ali! 3, 2, 1 e... Ah, tá preso, papai! Olha, ele ficou preso com a cabeça dentro da cesta de basquete! E peraí, o alter ego dele pra mim tá... Eu tô vendo ele, tem dois, papai! Caraca, tu tá muito alucinado, moleque! Papai, eu não, papai! Eu tô vendo dois tubarões, senão aqui não tá... Tem uns tubarões só aqui pra mim, cara! É! E ele vai ficar preso aí ou vamos jogar ele numa jaula? Já tá na jaula, olha só que jaula gigante isso aqui! Eu comprei um carro super incrível! Ah, não, você nunca vai me pegar! Você nunca vai me pegar! Ah, ah, ah... Volta aqui, Sonic Super! Não, você vai ter que correr atrás de mim! Eu tive uma ideia! Eu vou pegar ele com este carro! Uhul! Ah, ah, não, não! Ah, ah, ah! Yes! Você é muito mesmo! Uou! Uhul! Yes! Você conseguiu saltar? Eu também! Uhul! Peguei o carro do Sonic! Que carro bacana, Sonic! Você sabia que não podemos bater no carro dos outros nem atropelar os amigos? Sério? E nem roubar carro dos outros, aham! Isso é uma coisa muito errada, Homem-Aranha! Saga aqui! Toma! Ai, não! Ai, não faça isso! Não, você quebrou... Eu quebrei o vidro do seu! Eu quebrei o vidro! Eu também vou quebrar o vidro porque quebrei a lanterna do seu! Você não vai conseguir quebrar o meu porque eu vou esconder ele na ponta do pi! Não, nem pensaram, Homem-Aranha! Eu já vou seguir você pra acabar com o seu carrinho! Uhul! O seu não cabe aqui, ó! Ah! Eu andei muito mal! Sonic, tu caiu da ponte, cara! Eu acho que foi porque você sabe o que você fez! Tenta descer aqui, tenta descer! É? Ah? Não consegue! Ah, ele consegue! Eu acho que o carro dele era... Dá licença, tio! Olha o que eu sei fazer! Uhul! Não, não! Nós não podemos cair no mar! Ah! Quase que eu caí no oceano! E olha o que tem ali embaixo! Homem-Aranha! Eu sou muito trêmulo e tenho medo de tubarões! Eu morro de medo de tubarões, Sonic! Olha! Ah! 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 Calma, Sonic! Calma, eu vou te ajudar, cara! Você não vai cair pros tubarões, não! Bate em mim, porque se eu apertar um botão, vai sumir os dois carros! Toma! Ih, homem-Aranha! Ai! Aê! Obrigado! Você é salvador da pátria! Meus amiguinhos da vizinhança, eu peço pra vocês que deixem seu joinha e também eu vou criar um canal de Minecraft pra gente brincar pra caramba, né, Sonic? Uhum! Então a galera tem que se inscrever lá! Você vai criar um canal de Minecraft! Opa! Tá um probleminha na sua roda! Na minha roda? Aham! Olha bem de perto! Ah, não tem nada na minha roda! Minha roda tá perfeitamente perfeita, Sonic! Não! Você não pode deixar os outros ficarem olhando a sua roda! Eu trollei o seu carro, bobalhão! Trolou, é! Não sabia, não! Não! Ah, você vai pagar sempre com a mesma moeda, Homem-Aranha! Exato! Quando mataram o meu tio Ben, eu fui atrás do vagabundo e botei ele pra pagar! Ah, Homem-Aranha, não podemos fazer isso! Porque Jesus falou que não podemos ser olho por olho e dente por dente! Uau! Ou seja, ele era contra os dentistas! E também contra os oftalmologistas! Não entendeu nada do evangelho! Homem-Aranha, nós podemos dar um passeio no mar, mas sem encostar nos tubarões? Será que a gente vai conseguir? E se eles pularem no nosso barco? Não, eles não são curupiras saltitantes! Curupira tem o pé virado, eles nem saltam! Eles nem tem pés! Uhul! Ah! Caguinho o barco! Nossa, você cagou um barco! Eu também! Olha, vamos parar aqui e a gente pode tentar pescar um tubarão! Temos um problema na praia! Será que é o senhor que fez? Os tubarões estão mortos! Olha lá! Sonic, deve ter alguma bactéria que tá infectando os tubarões! E a gente vai ter que descobrir como que nós vamos poder salvá-los! Tudo bem! A gente é bacteriolocidas! A gente pode nadar perto deles sem eles nos morderem! Calma aí, Sonic! Deixa eu coletar uma amostra da água! Aqui! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like! E nem se inscreveu no canal Brick Games! Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Vou coletar uma amostra dessa água aqui! E aí eu vou talvez... Cuidado, meu amigão! Cuidado! Aí, pronto! Yeah! Vai coletar a amostra de água? Aham! Aqui! Ah! Tô coletando a amostra! Agora eu vou analisar... Coleta a amostra! Coleta muitas amostras, aranha! Esse cara tá me enchendo as paciências desse homem-aranha! Ele tá jogando água na gente! Sonic, ainda bem que o tubar... Sabe o que eu vou fazer com ele? O tubarão não me viu, cara! Opa! Errou! Pronto! Agora ele vai parar de encher o meu saco! Sonic, agora eu vou analisar aqui... Deixa eu ver... Sonic! O quê? O quê? Deu ruim! O quê? Parece que a gente vai ter que jogar um monte de bomba no mar, porque as bombas têm clorofixilina! E aí a gente vai anular o efeito das bactérias! Tudo bem! Vamos jogar bombas para tirar a clorofixilina da água! Não! Vamos colocar a clorofixilina! Cuidado pra não ficar na beirinha da água, Sonic! Tá bom! Uhul! Os tubarões estão imortais! O Sonic não sabe nadar e ele vai ser devorado pelo estuba! Não! Paralha minha... Ele vai me pegar! Não me deixe! Tchau, seu traidor! Ai, ai! Ainda bem que eu fiz isso com o Sonic! Semana passada eu vi ele de tererê com a Spider Girl lá no Burger Shot! Eles deram um beijo na boca! E agora eu me vinguei desse salafrário canalha! Se finge de amigo, mas... Na verdade é um talarigo! E aí, Mary Jane! Oi, aranha! Eu vim aqui! Você veio num encontro com algum amarelinho? Não, não, não! Na verdade eu vim aqui pra ver a clorofixilina que tá acabando com os tubarões! Eu sou bióloga! Você sabe o que é bióloga? Peraí! 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 Esse é o carro do Sonic! Não! Esse é o carro do Super Sonic! Ai, meu Deus! Eu não acredito! Eu estava procurando por ele! Ele é um biólogo muito importante que trabalha comigo! É, mas de biólogo ele não tem nada, porque quem pegou as amostras da água fui eu e quem... O quê? Disponibilizou a clorofixilina na água pra salvar os tubarões fui eu! Olha quantos tubarões morreram graças à infecção! Não, tadinhos! Eles são com meus filhos! Isso não pode estar acontecendo! Aranha! Eu acho que você é meu herói! Sério? Aham! Eu esqueço tudo que eu fiz! Eu só quero te... Nossa, esse foi o pior beijo que eu já dei em toda a minha vida! Yes! Homem-Aranha Sigma! Quer saber? Agora eu vou começar a gravar os meus vídeos de Minecraft lá na fenda do biquíni do Bob Esponja por apenas R$39,90! Valeu, meus amiguinhos! Eu voltei de dentro da barriga do tubarão e o que você fez foi errado pra mim! Quer saber o que eu vou fazer? Volte! Que nome, Sonic! Uhul! Tchau! To the infinity and beyond! Ai, ai! Agora eu vou parar na minha moto aqui no estacionamento! Ótimo! Oi, Daddy! Oi, hello? Hã? Hello, meu amigo! Ai, eu explodi sua moto! Explodi sua moto! Explodi sua moto! Ai, eu vou explodir essa porcaria de poço! Ah! Esse é meu emprego novo! Esse é meu emprego novo! Para! Ai! Meu nome é aí! Eu não tô nem aí! Ah! Explodi sua moto! Papai, você ficou triste? Papai, você ficou triste? Eu não quero que você fique triste, meu amor! Ah! Eu vou perder o meu emprego e a culpa é sua, filho! Não! Você é um moleque muito mal criado e tá sacaneando o emprego do seu próprio pai! Ah! Olha o que eu sei fazer! Ah! 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 A gente pode passar que eu tenho probleminhas e a gente pode ganhar muito dinheiro! Filho, isso não se faz! Isso é trapaça! Não podemos trapacear no mundo! Tá, então me dá uma ideia melhor! Teve uma vez que eu fingi que tinha um problema na perna pra poder pegar o caixa preferencial no supermercado, mas era por uma causa nobre! A tia May tava passando mal e eu tinha que chegar em casa muito rápido! Não! Entendi, papai! Ah! A causa é nobre! Você precisa de um emprego! Se não, eu vou pro conselho da Adela! Ai, filho! Deixa eu ver quanto que eu tenho no meu banco aqui! Veja aí! Tá negativa a minha conta! Tô no crédito especial! A gente pode fazer uma coisa pra um carro saber! Aí, papai! Vem, 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 vem! Esse é o carro do meu chefe, filho! É? Do teu chefe? Exato! Agora não é mais! É nosso! A gente vai conseguir novas motos pra você, papai! Sério, filho? Uhum! Nessa construção costumam ter várias motos estacionadas! Sério? Será que é dos trabalhadores ou dos engenheiros? Eu não sei, filho! Olha! Aqui tá meio escuro, hein, papai! Será que tem alguma moto aqui? Aqui é um bom lugar pra estacionar o carro e... Aqui... Ah, papai! Vamos ver se tem motos aqui, papai! Shhh! Vamos ver aqui! Eu vou visualizar! Cadê você, papai? Tô aqui, filho! Olha, eu acho que aqui trabalha sabe quem? O quê? Quem? O amigo do seu chefe! Daqui, eu acho que é um... Olha, mamoto! Filho, eu acho que aqui é um dos campos de obra do Wilson Fiske! O meu arco-enemigo... Entra aí! Tá! Eu não gosto muito do Wilson Fiske, papai! Não? Não! Olha só, agora a gente tem que dar um jeito de fazer manobra de cima do prédio! Pelo menos do terceiro andar desse prédio, papai! Eu quero aventura! Vamos subir e vamos começar a nossa aventura de manobra de moto! Yeah! Uau! Cuidado, papai! Filho, sabe o que eu quero fazer hoje? Manobra de moto na praia! Na praia, papai? Isso seria subimpa! Sim, a gente tem que tomar cuidado porque na praia tá cheio de tuba-tubas! Uau! Uau! Tá cheio de cabelo! Uau! Uau! Nossa! Você tem um LR! Yes! Vai, papai! Uhul! Sabe o que eu vou fazer nessa cidade? Uau! 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 All right! Uau! Nossa! Nossa, papai! Você é demais! Uau! Cuidado! Cuidado! Explosivo! Vou explodir essa chimbica dessa cidade! Uau! 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 Ah, meu Deus do céu! Filho, é a sua vez agora! Essa moto não te merece! É! Filho! Ficou pistola, é? Filho, a gente tinha acabado de conseguir a moto! Você tem que parar com isso, senão o papai vai ter que contratar uma babá pra você! Adoro! Eu quero! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Tá, papai! Vamos procurar outra moto aqui dentro! Será que aqui dentro tem mais alguma moto? Vamos ver! Shhh! Cuidado! Ah! Aqui! Aqui, aqui, aqui! Nossa, que beleza! Essa moto é diferente! Parece que é melhor do que a última! Isso! Nossa, olha o barulho dela, papai! Então daí, vamos ver se ela faz manobra ou melhor! Parece uma roçadeira! Se você falhar na manobra, eu vou explodir! Essa moto é tão boa que parece uma roçadeira! É! Essa roça! Ah! Quase que você bateu! Uhul! Uhul! Não! 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 Papai, papai, o que que eu te disse a respeito de fazer essas coisas? Filho, eu nunca berrei tão alto assim! Eu tô vendo! Agora perdeu a moto, papai! Vamos ter que encontrar outra perdida na praia! Fica de boa, filho! A moto tá aqui na frente! Yes! Papai, você sabe que não merece essa moto, né? Não! 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 Ah! Ai, no expectante, eu consegui fazer isso, papai! Isso é muito ruim! Olha só! Vamos encontrar outra moto! E essa vai ser a que o senhor vai ter que dirigir bem, e a gente vai ter que passar pelos tubelhos, meu Deus do céu! Será que nós vamos ter que passar por tubarões? Mas eu só queria ficar aqui tirando umas férias! Essa é a pior moto que você poderia pegar, filho! Mas olha que legal! Ela tem um efeito de nitro, você viu? Meu Deus do céu! O senhor passou por cima de uma mulher! Mas ela era uma inimiga! Pai, pula ali no pia pra gente pegar os tubarões! Essa moto nem deve empinar, filho! Empinou, empinou! Meu Deus do céu! Ah! Meu Deus, pai, pai! Agora vai estar aqui! Cadê a moto? Que filho? Olha, ela ficou no cantinho! Vamos salvar a vida dessa fumante? Tá por como? Tirando o cigarro da boca dela! É! Ela tava tirando foto da gente! Deve ser a nossa fã! Toma! Papai! Agora a gente vai nos tubarões andar de moto, né? Claro, filho! Cuidado! Não, não! Aí, não! Ah! Ih, mas eu... Relaxa, relaxa! Olha só! Vem aqui pertinho pra mim! Comigo! Ai! 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 Que eu vou aqui, ó! Spawnar a nossa tubarão usada, papai! Vem cá! Vem cá! Ei! Saberá, mena! Saca! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ah! Não é só você que é esperto aqui, papai! Pessoal! Antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês procurarem aí, porque eu criei um canal no YouTube de Minecraft, tá? Vocês podem se inscrever! Ah! 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 Ai, caraca! Tubarão! Não é coxílio, rapaz! Filha, a nossa chance de pular por cima deles com a nossa nova moto! Não vai cair neles, papai, porque eu tenho medo de tubarão! A gente vai ter que pular por cima deles e cair lá naquele iate! Duvido! Não! Uau! Que susto! Vai, dentro do buraquinho, dentro do buraquinho! Uau! Ah! Ih! Você é muito bom, papai! Filho! Eu consegui, filho! Yeah! 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 Uh! Uh! Vou comemorar com você, papai! Filho, eu tenho uma brincadeira pra você! Mas para de gritar! Já começou me interrompendo? Ah! Você vai me interromper? Não, papai! Se você vai... Meu Deus! Olha a bagunça! Ah, quer ver? Peraí, ele vai te interromper, papai! Dá um jeito nele! É uma mulher, filho! Olha só! Filho, não escolha o caixão errado! Essa é a brincadeira que o papai vai fazer com você hoje! Tá vendo vários tubarões por aqui, filho? Sim, papai! Um, dois, três... É um monte! Um monte de tubarões, né? Você tem que tomar muito cuidado pra você não acabar se transformando... Meu Deus do céu! Eu tô perdendo a minha paciência, filho! Olha isso! Não perde! Não perde, papai! Olha, filho! O Uber... Ai! Ai, tadinho! Acabou explodindo o carro dele! O da agronomia tá aqui, papai! Eu quero o da agronomia! Deixa eu sair desse lugar, porque tá uma bagunça! Vem pra cá, filho! E o caixão? E o caixão? Qual que eu vou escolher? Deixa o caixão por aí e sobe na minha moto, que agora o papai vai ter que te levar pro lugar seguro! Yes! Tá bom, porque tem muita gente querendo me atacar, papai! E o seu filho tem que ser protegido! Exato, filho! Mas se você tem que tomar um pouquinho de jeito, porque você tá muito sem educação, fica explodindo o carro das pessoas, e aí fica tudo uma bagunça e eu não consigo entender absolutamente nada, filho! Tá bom, papai! Eu prometo que vou me comportar! Não pode fazer explosão nas coisas, né? Não, não pode sair zaralhando como se fosse tudo normal! Agora, olha só, filho, vamos entrar nessa loja, porque eu preciso de comer algumas rosquinhas! Olha, filho, a loto fácil! Eu adoro rosquinhas! Loto fácil, papai! Que da hora! Você gosta de jogar na loteria, fazer raspadinha, jogar na blaze... Sim, papai! Rachadinha também! Tudo, papai! Fazer aposta e legal... Legal! Isso, filho, legal! Tá, eu não sei o que fazer agora, você quer tirar umas férias na praia ou derrotar alguns vilões do aranha? Vilão, vilão! Eu quero derrotar primeiro o Octopus! O Octopus? Ai! Ai! O que tá machucando aí, papai? Papai tá com dor nas costas, filho! Cuidado, peraí, deixa eu dar um ajeitado! Torre aí, pronto! Melhorou! Tá, parece que deu uma melhorada, filho! Tá travado aqui, vai... Olha só! Hum! Nós vamos ter que fazer uma brincadeira aqui, filho! Não tô escutando! Agora eu tô, agora eu tô, agora o telefone, telefone! Sobe e vamos, sobe e vamos! É um chamado! Eu fiquei sabendo que o Duende Verde está atacando a cidade lá no centro garimpeiro do oeste! Meu Deus, lá no centro garimpeiro é longe pra caceta, papai! É pra lá, filho, é pra lá, ó! Mas aí você vai reto e lá na frente vira! Pode ser por assim, tá? Mas aí você me confunde, papai! É isso! Ai, meu Deus do céu! Filho! Ai, eu estou! Vai, cuidado, papai! Os troncos estão caindo, estão tudo dando errado! Ai, filho, parece que nós estamos com azar! Toma cuidado, porque o Duende Verde deve estar por aqui! Cuidado, filho, cuidado! Papai, ele está ali na frente! Olha lá! Aonde? Bateram na grade! Ele está preso na grade, papai! O Duende Verde é ali! Eu vou ter que... A gente vai ter quebrar a grade pra ele, papai! Ele está meio que hipnotizado! Como é que a gente vai quebrar essa grade, filho? Eu não... Não quebra, papai! Vamos ter que dar um jeito de fazer ele pular, papai! É a missão! Será? Eu acho que essa grade quebra sim, um minuto! Deixa o papai tentar! Vai, papai, tenta! Vamos ver se... Quebra! Yes, yes! Vamos ver agora ele! Papai, segue ele! Puxa! Pera! Cuidado, papai! Aí! Nossa! Ele está correndo! Ele está correndo, papai! Pega, ladrão! Pega, ladrão! Pega, pega, pega! Pega, pega! Ei, ei, ei! Não, não, não! Aqui! Meu Deus, está errando tudo! Não! Nossa, papai! Eles te odeiam! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Eu só levantei as mãos! Segue, doente! Segue, doente! Segue, doente! Ih, papai! Outra grade! A grade é a fraqueza dele! É, papai! Aí, passou, passou, passou! Correu! Corre, corre, corre! Atrás dele! Corre atrás dele, papai! Deixa ele acertar! Vai, quase, papai! Volta, doente! Ai, papai! Ele não pode... Onde que ele está indo? Parece que ele está indo para o oceano! Não! Eu vou dar... Ele está voltando! Ele está voltando, filho! Corre, 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 papai! Pronto, filho! Peguei ele com a minha arma de teias! Pronto! Eu acho que ele tinha alguma coisa para mostrar para a gente no mar! Parece mesmo! Vamos lá ver! Ah, vamos lá, papai! Vamos lá! Ele tinha alguma coisa secreta para mostrar no mar para a gente! Vamos subir por aqui, ó, filho! E a gente pode ter uma visão panorâmica do oceano inteiro! Na verdade, isso não é um oceano! É uma bacia! É uma bacia! Mas essa bacia pode ter tubarão, papai! Ai, cuidado, papai! Está quebrando os ossos! Você sabia que no Steve Jordan eu quebrei os ossos do Megalodon? Sério, filho? Falando nisso... E o tubarão acho que nem tem loço! Pessoal, se inscreva no canal do Minecraft que eu estou fazendo! Está muito legal e muito divertido! E também no Steve Jordan, né, bebê Homem-Aranha? Isso! Que está aparecendo aqui em algum lugar aqui! E eu sempre esqueço de botar... Quantos tubarões periculosos! Papai, que do mais é? Eu moro de medo! Eu moro de medo! Eu moro de medo! Corre, papai! Calma, mas espera aí! Será que eles falam? Tem algo de estranho! Parece que eles estão parados! Sim! Eu acho que eles foram hipnotizados igual o Duende Verde! Tem algum vilão hipnotizando todo mundo da cidade agora! Isso não é nada legal, papai! Eu acho que eu sei que... Papai! Eu sou... Tumarão! Ah! É o golfinho que está hipnotizando ele, papai! Caraca! Esse é o golfinho hipnótico e ele está soltando fendas temporais na cabeça dos tubarões e eles estão obedecendo o golfinho! O golfinho acha que é um tubarão, papai! É que hoje tudo pode, né? Será que eu consigo montar no golfinho e sair pilotando ele? Não, né? Papai, eu pensei isso daí! Eu vou pôr no jet ski depois! No outro vídeo! Que legal, filho! Deve dar pra gente subir! Agora a gente tem que acabar com esse golfinho, papai! Tá, filho! Vai no meio deles aí que eu vou explodir! Não, por que que eu venho no meio? Ah! Papai! Eu sou um tubarão! E eu saio pra ter! Volta aqui! Não, não, não! É melhor você fugir, papai! Eu tenho medo de tubarão! Tubarão quer te comer, papai! Eu vou te devorar! Eu vou quebrar todos os seus ossos! Ai, meu Deus! Que droga! Aperta X! Aperta X! Ficou ferrado, otário! Yes! Uhul! O tubarão tá super pulo! Quando você aperta X, você fica bugado, otário! Ah, você acha que eu sou um otário? Volta aqui! Eu irei te infernizar pro resto da avó! Eu vou fugir de você, seu chato! Hã? Papai! Não, tem um tubarão dentro do meu carro! Eu vou te engolir! Volta pro oceano de onde não era pra você ter saído! Meu Deus! Será que eu recuperei o meu filho? E será que depois dessa queda, ele perdeu o tubarão da cabeça? Papai! Filho, você tá melhor! Eu sabia que você iria melhorar! Ai, graças a Deus! Obrigado, papai! Eu te amo, filho! Vai ficar tudo bem! Eu também te amo, papai! Desculpa ter zoado você e te transformado em um tubarão! Ah, tranquilo, papai! As coisas acontecem! Olha só! Agora eu acho que nós podemos ir pra praia! Vendo umas garotas! Para de me seguir! Ué, por que você tá me seguindo? Ah, eu sou seu filho! Ah, mas não é um pato, né? Por quê? Olha só! Vamos a... Ah, sim! Essa distância tá bom! Vamos pra praia, filho! E agora a gente pode ficar de férias! Ai, nossa! O oceano está lindo! Mas peraí! Tem tubarões na água! E tubarões me deixam com muito medo e muito assustado! Filho? Não! Eu sou o batidão! Vai cair, miserável! Chegou! Papai tubarão! 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 Me ajuda! Sobe no barco, filho! Papai veio aqui pra te salvar! Ah, graças a Deus você é um pai bombom! Porque se não fosse, eu nunca ia conseguir fugir do tubarão, papai! Tem que tomar muito cuidado com esses tubarões hoje em dia! Eles estão vindo pra orla pra comer cachorro quente! Ah, cachorro quente! Eles adoram cachorro quente, papai! Sim, eles adoram qualquer tipo de carne, ainda mais com molho de tomate, porque eles acham que é sangue! Eu já sei o que nós podemos fazer, papai! Trazer pessoas para os tubarões! Vamos fazer isso! Filho, mas isso não é certo, filho! Mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Tá, tá, tá! Eu quero! Mas tem que ser pessoas do mal! Isso, vamos começar trazendo os vilões! Beleza! Como é que é o título dessa aventura? Eu vou entrar na jaula de tubarão, quase! Ah! Yes! Olha só, só com pessoas másas! Agora a gente vai pegar o primeiro! Bora pegar o primeiro! Mas, filho, se nós vamos jogar para o tubarão só pessoas mais, depois a gente vai se transformar em pessoa mal também, porque a gente vai ter acabado de... Não, não, não! Para de inventar essa lógica! Nós somos bons, isso é para um bem maior! Então entra no meu carro e vamos indo! Isso, vamos procurar o primeiro que deve estar na praia ali já, porque tem uma... Primeiro, exato, o primeiro deve ser o Dudu! O Dudu? Exato! Ele está perto daquele tio que toca violão aí, ó! Será? Na verdade, esse tio é ele! Filho, dá uma olhadinha ali para mim, por favor! Tá, onde se esconde ele? Olha, filho! O Duende Verde está logo aqui na minha fuça! Ele não está vendo! Nocauteia ele, papai! Calma aí, deixa eu pegar um taco! Toma! Nossa, papai foi logo na carona dele! Agora ele vai para o nosso carro! Filho, a boa era a gente carregar ele! Podemos tentar carregar ele, papai! Eu acho que não dá, não! Vamos, entra para o carro! Entra para o carro! Vou botar ele na mala! Vamos botar ele na mala! Isso, isso! Yeah! Eu vou atrás para segurar os pés! Yeah! Aqui, ele está entrando na mala! Entrou, filho! Vamos embora! Yeah! Vamos embora! Vamos embora! Agora a gente quer ir para o carro, papai! Olha isso! O cara é um fantasma, filho! Você não tinha visto ele? Filho, ele é um fantasma! Olha, ele está com pouca capacidade! Ou é só para mim? É só para você, papai! Filho, depois você vai assistir o meu vídeo! Está muito incrível isso! Vamos embora! Olha aí, vamos embora! Vamos embora! Leva o Duende lá para os tubarões, papai! Beleza! Lá no Piro... Ah, pode ser aqui também na Bahia? É, na Bahia! Vamos jogar! Mas aqui não tem tubarão! Tem, tem sim, filho! Vai aparecer os tubarões! Depois que a gente jogar, todos os tubarões aparecem! Ah, entendi! Vamos jogar! Vamos lá para o outro lado! Uhul! 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 O primeiro... Meu Deus, caiu em cima do seu barco! O primeiro já está aqui, o Dudu! Exato! Agora bora atrás do próximo, filhão! Bora! Papai! Ah! Meu Deus do céu! Não olha! O que é isso, rapaz? Meu Deus, é o Hulk! E ele está beijando a Mulher-Aranha, minha irmã! A sua irmã? Eu achei que era mamãe! A sua mãe é Gwen, filho! Você é meu tio? A sua mãe é Gwen, filho! Ah, entendi! Então ele está pegando sua prima! Sua irmã! Pai! Não, 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 não! Espera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui! Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! O que você fez com a sua irmã? Tranquilizante? Não, é tiro de bala! Toma! Tranquilizante! Agora! Hulk! Agora a gente só precisa meter ele no carro! Espera aí! Deixa eu dar o tranquilizante para ele também aqui, filho! Tranquilizante aqui! Ele é muito... Ele bulinava as pessoas! Toma! Yes! Agora pronto! Eles vão ser teletransportados para a água de tubarões, filho! Sério, papai? Sério, aquele ali é o fogo mágico de Valhalla! Ah, vamos ver! Vamos olhar para trás e vamos ver se eles sumiram! Olha lá! Ficaram pretos, filho! A alma deles saiu daqui! Ah, deixa eu virar! Papai, eles foram diretamente para o Pia! Exato, filho! Depois a gente vai ter que derrubar todos eles para os bichos! Eu tive uma ideia! Agora a gente pode pegar o Octopus! O Octopus eu tenho medo, filho! É, papai! Mas não tenha medo! Só que minha moto! O Octopus já me derrotou uma vez! Olha só! Você tem medo de manobras de moto? Eu adoro manobras de moto! Ah! Uhul! Ah! Uhul! Abre diretamente para a base... Uhul! Para a base do Octopus! Ah! Manobras de moto! Papai, sabia que aumentaram o tese de gato e o número de ministros? Filho, eu só sei que o governo Lula é um fracasso! Mas bem feito! O brasileiro merece isso! Haha! Yes! Deixa eu ver! Olha ali! É o Octavius! Eu vou pegar ele por trás! Yes! Vou pegar ele por aqui, ó! É só jogar o fogo de Valhalla nele? Fogo de Valhalla! Yes! Em nome do pai de todos! Viva o Odin! Ele foi adaptado, papai! Agora é só nós que terminamos de jogar ele dentro da piscina! Vamos no pier! Ah, mas eu tenho um plano... Eu tenho um plano, bebê-aranha! Você não vai ficar livre! Hã? Vamos indo! Eu escutei isso, hein? A tropa tá ali, papai! Caramba, filho! A tropa do Mantim! Agora é só derrubar! Ó, vai um duro! Vamos ver quem vai ser o Bambinino! Então, Shots, prepare, hein? Hã? Ó, vamos derrubar os vilões! O primeiro eu escolho! Octavius, é você! Uau! Escolhe um! Dudu! Yeah! O Hulk! Ih, esse não foi, peraí! Ajuda, papai, empurra ele! Ih, filho! O Hulk é muito bom! Ele é duro! Vai, papai, vai, vai! Cai pro tubarão, cai! Yeah! Agora a mais incrível! Mulher-aranha! Uau! Uau! Nossa, filho! Ela caiu, papai! Deixa eu olhar lá embaixo! Caramba! Deixa eu olhar bem lá pra baixo, papai! Ah! Filho, você caiu! Ele deve ter caído na jaula! Papai, papai! Filho, você tá preso na jaula! Você acabou de cair nas jaulas do barão que eu tinha feito pra minha irmã! Não me solta, papai! Como que eu vou sair daqui? Me solta pra dar o tempo! Eu não tô conseguindo cortar a grade, filho! Isso aí, isso aí, isso aí, papai! Saiu? Isso aí! Olha aqui, eu tô em cima, eu tô em cima! Yeah! Vamos, filho, vamos, filho! Foge dos tubarões! Fugir, fugir, fugir! Isso! Ah, tem um ali na frente, papai! Você tem um barco! Ah, ele vai te pegar! Toma essa! Cuidado! Toma! Acerta ele, acerta ele! Eu tenho que pegar ele! Você lutou com o tubarão, papai! Toma! Deixa eu fazer acerto aí! Ele tá difícil de acertar, ele corre muito! Ah, ele é bomzinho, acho que ele é amigo! Ele é bomzinho, você tava tirando o saco aí inteiro! Tem dinâmico, rá! Pode subir aqui, filho! Agora o papai mata, ó! Eu não sou a Giovanna, não! Vou subir aqui! Irra! Isso, papai! Acabamos e eu fui liberto da jaula! Yes! E agora a gente pode tirar férias na ilha de Bahamas! Vamos ver aqui! Com o dinheiro do... Irra! Adotei todo mundo! Adotei os bebês Sonics! O bebê... Ah! Não, papai! Não, 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 papai! Não, não, eles não são safados! Eles... Eu adotei eles, papai! Se eles não são safados, por que que eles destruíram o meu avião? Não foi eles, papai! O seu avião destruiu sozinho! Não bazuca eles! Porque hoje eu vou ver o papai no réu! Eu vou ver o Hulk vermelho e eu vou... Papai! Não, papai! Não! Você não vai ver absolutamente nada! Ai, meu Deus! Tá chovendo o carro! O que que é isso? Não! O Harold gigante roubou o meu carro! Ai, papai! A gente agora tem que recuperar o seu carro! E eu quero adotar alguém na minha vida, papai! Tá bom, filho! O papai vai na central de doação de animais e aí a gente pode adotar um cachorrinho! O que que você acha? É! Vamos no pet shopping! Vamos ver o que a gente pode adotar! Ah! Uhul! Adoro aventuras! Eu odeio esse carro! Ele é leve pra caramba e quando você usa o nitro ele parece uma folha de papel, ó! Ah! 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 Ai, meu Deus! A gente tá bastante desculpado depois que eu tive esse drift de monte, papai! Eu vou sair dessa chimbica, velho! Filho, sabe o que eu quero? Eu tô com muita saudade da Black Cat porque agora que eu tô jogando o jogo do Spider-Man, eu descobri que ela é a verdadeira namorada dele! Tipo, ela é muito safadinha! Sério? É, papai! Ela fica dando em cima do Spider-Man com aquela voz seduzente e eu acho super interessante se a gente colocar aqui! Ah! Uma boa, papai! Podemos fazer pra próxima aventura! Olha, filho! Eu acabei de ganhar um cupom de desconto de 80% pra comprar minha casa própria na Black Friday! Yeah, papai! Minha casa média varada! Yeah! Mas, ó! Toda casa merece um pet! Nós vamos ter que adotar um, papai! Vamos adotar um pet! É verdade! Olha, o Josh Bennington! Ele tem uma loja de animais de estimação e a gente pode ir lá pra ver se a gente consegue encontrar o pet! Ah, isso! Josh Bennington! Ele é o seu único amigo no estado real! Vamos lá, papai! Isso! Yeah! Como é bom ter um filho sequelado! Tá, papai, de caminhão eu não vou! Ah, por que não? Você é mimado? Eu sou! Eu sou mimado, pai! Vai explodir! Vai explodir! Caminhão do seu pai agora! Ah! Isso do seu caminhão tá pegando o fire! It's starting my fire! Papai, tem um carro melhor! Meu Deus, pai! Isso é carro... Papai, filho, esse carro é muito bom, filho! É pra você, pra mim não é! Para de ser mimado, garota! Igual a Giovana, só que é carro de luxo! Aqui, ó, pronto! Calveio, calveio, calveio! Ih, tá pegando fogo! Relaxa, papai, conserta! Conserta, papai! Nesse grão não, mas só que eu tô com a cabeça canhante! Cuidado! Tá bom, cuidado! Uhul! Agora vamos adotar o nosso pet, papai! Eu queria adotar sim, um tubarão! Um tubarão! Aham! Eu quero adotar um tubarão! Não dá pra adotar tubarão, filho! Tubarão não é animal de estimação! Eu boto no aquário, papai! Eu dou comida! Eu vou entregar um monte de bichos pra ele comer! Um gato, um cachorro, porque tubarão come carame! Filho, é impressão minha ou você tá apertando o shift e tá funcionando pra mim? Não! Não tô nem encostando, papai! Não é possível! Esse carro não era tão merda assim? Papai, eu quero ir no pet shop do Josh! É aqui, pet shop! Já chegamos! Vamos lá! Cadê os animais? Calma, filho! Calma! Eu estacionei no estacionamento! A gente vai entrar na loja agora, filho! Vamos entrar ali, ó! No pet shop! Em três, dois, um! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Venha! Ah! Vamos! Cheguei, papai! Vamos entrar aí e eu quero ver os animais do Josh! É uma fazenda! Filho, olha, tem até um tubarão aqui, mas a gente vai transformar em um tubarão humanoide pra ele poder ir junto com a gente na nossa aventura! Tem um golfinho, papai! O golfinho tá morto, papai! Não é golfinho, não é tubarão isso, não? É um golfinho, sim, ó! É um golfinho! É um golfinho! É um botão! Eu bato ele e abre a boca! Abre a boca! Ele não quer abrir a boca! Ai, caramba! Será que ele fala com a gente? Vamos ver! Vamos ver! Ele tá falhando, papai! Ah, eu tô parado! Eu tô um golfinho! Eu tô um golfinho! Oi, você tá bem, paro de gritar no meu ouvido, porque eu sou chata! Você não tem ouvido, porque você é um anfíbio e anfíbio é nada na água e não tem ouvido! Você escuta por sonar! Vocês querem me adotar? Eu quero adotar o tubarão! que tá atrás de você ali, que ele acha muito mais bacana do que a porcaria de um golfinho que é manso! Caraca, mandou um papo reto, papai! Manso! Manso! Ah, eu sou manso! Então, pai, leva o tubarão, não leva! Você vai ter o que é quando a posse! Você vai sair para o fim de levar o cretinho! Então, vou ficar aqui de boa! Não, tô tentando aprender a respirar, papai! Ah, respirar nada! Pronto, papai, agora a gente pode levar o tubarão! Não! Yes! Vamos levar o tubarão! Você tem uma colheira aí, filho? Eu tenho uma colheira que eu posso levar ele, quer ver? Vou mexendo aqui, Hammer Shark... Já tô puxando ele pela cordinha! Nossa, filho, que da hora! Vamos levar, então! Vamos levar, vamos levar! É que, papai, não entra no F9, tá ligado? Ele sai direto! Ah, entendi! E daí fica mais fácil, daí dá aquele zoom! Eita! Aqui, aqui! Olha, ele tá voando! Ele tá desaparecendo! Ele tá voando! Vamos levar ele pra pra praia, ele vai ficar todo feliz de ir pra água, filho! Yeah! Vamos levar o tubarão! Ih, vai dar ruim! Não é nada, papai! Deu certo! Quando tá pra fora, ele vai assim, olha ali! Ele tá na colheira! Ele tá tremendo todo! Ele tá tremendo! Isso aqui, ele não fala, não! Isso aí não fala! Só o golfinho que fala! Só o golfinho que fala, papai! Cara, aquele golfinho era muito chato, filho! Eu não gostei dele, não! É, papai! Eu vou ver se ele fala! Pera aí! É, tubarão! Como que pode ser o nome dele? Tubarão! Te amo! Falcão! Te amo! Uou, uou! Eu sou o tubarão martelo! Mas você pode me chamar de Marretinha! Zé Marreta, então! Vai ser teu apelido! Zé Marreta! Filho, vamos levar o Zé Marreta pra praia! Yes! Vamos levar ele! Ele quer passear com muita gente, papai! Eu tinha um tio que era pedreiro! O apelido dele era Zé Marretinha! Mas não era nada a ver com o trabalho dele, não! Era por outro motivo! Ah, o Zé Marreta está voando! Uhul! Melhor família que eu poderia ter! Vai passear, Marretolise! Yeah, papai! O Zé Marreta! O Zé Marreta está em casa! Você vai apelar natural! Filho, papai está com um barco aqui! Cadê você? Papai, eu vou chegar perto! Pera aí, Zé Marreta! O Zé Marreta me trouxe até aqui, papai! Uhul! Agora a gente pode levar ele pra casa pra ele comer alguma coisa, né? Meu Deus! Ah! Cuidado, filho! Você vai bugar o ar! Ah! O Zé Marreta é bem instável, papai! Eu vou pegar um barco pra mim e pro Zé Marreta! Pronto! Deu certo, filho! Agora você está no seu barco junto com o Zé Marreta! Você vai querer levar ele de volta pro o oceano? Zé Marreta quer comer! Zé Marreta quer comer dentro de casa! Deixa eu dar pra ele aqui uma comida! Toma, Zé Marreta! Ah! Ah! Ele não gostou, filho, da comida do Zé Marreta! Ele não gostou, papai! É que dá comida do Zé Marreta! Eu acho que a gente pode colocar ele bem de frente pra praia aqui, ó! Deixa ele aí! Uhul! Nossa, que saudade de pegar um mar! Eu preciso pegar um bronze também mais tarde! Não! Zé Marreta! Fica aí, Zé Marreta! Isso! Ele vai ficar aqui, papai! Ele adorou a praia! Que legal! Ele tá com calor! Ele tá com frio, papai! Como é que é golfinho em inglês? Dolphin, né? Dolphin, papai! Dá um golfinho pra ele comer! Ei Marreta, você tá bem? Opa! Opa! Essa porcaria não é do Barão, não, filho! Filho, é aquele do golfinho disfarçado! É o golfinho disfarçado! Papai, acaba com ele! Caraca, ele mesmo! Como é que você descobri? Ah! Vai brincar no seu marreta! Filho, filha!